Todos nós poderemos triunfar, se houver interesse, empenho e trabalho árduo. São sempre as mesmas coisas, os mesmos manifestos, as mesmas inclinações. Vejo por toda parte pessoas que reclamam tanto, pessoas que afirmam que tudo poderia ser corrigido assim ou assado. Mas o que eu mais vejo são pessoas de braços cruzados. Por que perder tanto tempo, se há tanto a fazer? Pessoas que podem produzir, e por que não dizer pessoas que têm tanto potencial evolutivo e se amontoam sobre o nada? Já que aqui se pode afirmar uma realidade de consciência, diremos o que quisermos. A liberdade da conscientização de uma mente eterna. Muito obrigada. Por que não chegou antes? Perder tempo com os julgamentos, o que irão dizer? As pessoas têm que trabalhar, os bons devem se assumir e pregar. Falar sobre a verdade, a verdade de Jesus. Insistir na realidade da justiça, do amor e da caridade, que salva todos nós e nos une como irmãos no reino de Deus. Por que o constrangimento de se assumir cristão e fingir ser diferente para agradar a quem? Se todos nós evoluímos individualmente, e não importa o que achamos, de nada, quando estamos na própria trajetória. Ser conscienciosos com o nosso papel, na sociedade e no lar. E termos a certeza de que toda omissão também aciona uma reação no universo. Quando somos omissos com nossos filhos, por que é mais fácil deixar para lá? Quando somos omissos com nossos cúrgiges, por que é cansativo ouvir? Quando somos omissos no trabalho, por que logo bateremos o ponto e retornaremos para o lar? Enfim, tudo o que fazemos de qualquer jeito, também aciona uma lei no universo. E nós somos responsáveis por todas as escolhas que fazemos. Nós, e só nós, podemos caminhar para o plano que foi proposto e evoluímos um pouco mais dessa vez. Lembrando, irmãos, que há apenas um Deus, que é Pai de todos nós, e só Ele pode nos receber em seus braços. Todas as escolhas que fazemos dizem respeito a nós, e nenhum espírito pode resolver os assuntos que deixamos pendentes. Assim também, como nenhum deles terá tanta força para nos destruir, se estivermos invencíveis do lado certo, que é nos braços do Mestre Jesus. Se estivermos empenhados em caminhar na linha do bem e da bondade, se nós estivermos interessados em penetrar pela porta estreita, e abandonarmos pouco a pouco nossas mazelas adquiridas no pretérito, todos nós poderemos triunfar se houver interesse, empenho e trabalho árduo. Ação agora e fé sempre. António 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 Tchau, tchau.